mais um deck que eu compro as escuras só pelas fotos sem ver pessoalmente e comprei um problema grave para mim resolver continue no vídeo que eu vou mostrar do que é que eu tô falando Olá amigo obrigado por ver este vídeo você está no canal Oficina do Rádio Antigo de Santo André e eu sou Luiz Fernando Jardim estou dando início aqui a recuperação de mais um tape deck um gradiente estéreo cassete deck S96 acho que esse é o terceiro desse modelo que passa aqui pela bancada e esse eu comprei por foto sem ver e ele não está muito bonito e apresenta um grave problema que eu não sei como que eu vou resolver ele tá completo e de praxe esse acrílico ficar esbranquiçado o nosso encontro não tem números zeros apagado a gente vê que não tem nenhuma etiqueta cabo de saída DIN cabo de força ainda é o original gradiente e vamos ver por dentro o que que a gente encontra e aqui por baixo eu vejo que tá tudo original transformador original já conferiu o valor do fusível aqui é 0 250 tá certo a gente não vê que foi mexido que foi mexido o cordoamento original tudo bem amarradinho aqui pelo outro lado também sem marca nenhuma de retrabalho a gente vê aqui esta fita isolante no motor do tape é de fábrica fiação então amarelo laranja normal original aqui o cabeamento também todo amarradinho todo original infelizmente a gente nota aqui o maltrato no alumínio que acabou retirando a pintura original deixando essa cicatriz feia é tá sem as lâmpadas e as lâmpadas linhas estão queimadas e surgiram na chave de gravação pouco provavelmente bem então o procedimento aqui vai ser o padrão vai ser tudo desmontado para limpeza esse mecanismo vai ser retirado lavado lubrificado remontado trocar correia talvez o rolo pressor mas parece que ele está tá bom ele só tá brilhante isso aí se dá uma lixadinha nele para tirar esse brilho e dar mais aderência no eixo do capstan aqui na parte da solda vou refazer todos esses pontos de solda para não ficar nenhum mau contato trocar todos esses eletrolíticos limpar a chave de gravação limpar o potenciômetro de nível tô vendo aqui os trem pote estão enferrujados parecem ferrujado vou avaliar talvez eu troque esse esse trem pote não vou filmar etapa por etapa dessa vez porque já tem dois s96 e mais uns outros que é tudo a mesma coisa por dentro então se alguém tiver alguma dúvida eu vou deixar na descrição do vídeo link para os outros aparelhos é só dar uma conferida no vídeo uma visão aqui da placa depois que a gente faz a ressolda dos pontos ela fica bastante suja com fluxo e verniz queimado e agora vou fazer a limpeza dela com álcool isopropílico para depois colocar os seis três potes de regulagem aqui já temos a placa limpa e já coloquei os três potes de ajuste aqui pelo lado dos componentes todos os eletrolíticos trocado e chegou a hora de tratar o grande problema que eu tinha neste aparelho que era trincas nessa caixa aqui vocês podem ver esta parte estava trincada e eu colei este é pedaço de pvc para firmar a lateral mas o principal problema é este aqui que aqui onde fica um dos pés são quatro pés aqui porque que quebrou um dos pés e a parte plástica não estava dentro do aparelho então eu vou ter que resolver e pensei em resolver da seguinte maneira eu tenho esta parte de plástica que é mais ou menos do diâmetro do pé eu já fiz aqui um preparado então eu vou colar essa peça aqui já fiz três furos para colocar parafusos deixar ela bem firme e depois eu vou cortar na medida certa para que fique os quatro pés do mesmo tamanho assim que ficou a peça três parafuso ela foi colada depois parafusada ficou bem firme esse alumínio da frente do deck ele tem todas essas marcas de de maus trato por aqui então eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz que é tentar pintar isso aqui tentar igualar a cor e pintar isso aqui para melhorar essa aparência olha aí o resultado até que ficou legal melhorou bastante a aparência desta frente e esses são os botões do tempo e se ficar em banho de uma solução de sabão em pó e limparam bem menos esse aqui ó pode ver o estado que ele ficou ainda então eu vou deixar ele um dia uma solução aquela pela velha solução de água com o vinagre para tirar essas encostações está aqui e olha aí deu uma limpada boa o vinagre é fantástico para fazer esse trabalho mostrar para vocês o problema que eu encontrei aqui aqui onde vai o cabeçote um parafuso prende ele aqui e esse outro parafuso é que a gente ajusta o azimuth olha uma coisa aqui ó a base onde se apertaria o parafuso ela tá solta ela tá girando com o parafuso bom então eu vou ter que arrumar um jeito de travar essa base aí porque senão não tem como ajustar o azimuth e aí pessoal essa solução que eu dei pode vir aqui eu fiz aqui um furo na diagonal de um milímetro e coloquei dentro um cabo rígido de um milímetro também bem prensado aí a base não gira mais com isso eu tenho a liberdade aqui ó de girar o parafuso sem que a base acompanhe agora sim eu consigo ajustar aqui aqui o azimuth de melhor forma e aqui o acerto da velocidade da fita variação só na terceira casa e aqui no osciloscópio a gente vê o acerto do azimuth já está no ponto as duas formas de onda praticamente coincidindo nessa curva a gente vê a frequência de bias 95.7 kHz nessa tela aqui a gente tá vendo o balanço de bias isso quer dizer que o bias que tá indo para o cabeçote na gravação está igual nos dois canais e eu tirei a sobreposição para enxergar melhor então está concluído o tape deck aqui são as peças que saíram dele as duas lâmpadas em que estão queimadas correia o que estava quebrada rolo pressor também precisou ser trocado esses dois os dois resistores era da entrada de gravação que eu tive que fazer a substituição para acertar nível de sinal e em função da troca dos trimpote de ajuste então meia dúzia de trimpote foram trocado esses dois capacitores de tanto costuma da defeito também foi trocado e aqui tem 42 eletrolíticos que também foram substituídos por novos o o o o o o o o Amém. 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 Aqui então eu encerro esta manutenção. Agradeço você por ter visto este vídeo até aqui. Espero que tenha gostado, que deixe seu like. E se não for inscrito no canal, por favor se inscreva. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.